Você já pensou em ter uma rentabilidade de 20% ao ano investindo apenas em um fundo imobiliário? Acredite se quiser, isso é possível, esse fundo existe, eu vou mostrar ele no vídeo de hoje pra vocês, eu vou apresentar esse fundo pra vocês e no final desse vídeo também vou investir na prática pra mostrar como você pode investir nesse fundo imobiliário em questão. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Se você tem interesse em investimentos, interesse em aprender a investir e iniciar seus investimentos, você não pode perder essa oportunidade de fazer parte da comunidade Renda Futura. Nessa comunidade você vai ter uma carteira personalizada feita especialmente pra você por profissionais certificados, você vai ter acesso ao curso Renda Futura enquanto for membro da comunidade e várias outras coisas como suportes, notícias, relatórios e muito mais. Então se você quer começar a investir, não entende nada, não sabe nada, entre na comunidade, faça parte da comunidade que eu tenho certeza que você vai dar os primeiros passos nos seus investimentos e o melhor de tudo, você vai ter acompanhamento e suporte de profissionais certificados por apenas R$14,90 por mês. Então confere o primeiro link aqui na descrição e nos comentários fixados e venha fazer parte da comunidade Renda Futura. A primeira coisa importante a se destacar sobre esse fundo específico é que ele tem um risco um pouquinho maior do que os demais fundos. Por quê? Porque ele tem ativos que não são imóveis físicos reais. Ele investe em títulos que têm imóveis. Então ele não é um fundo imobiliário padrão que possui imóveis dentro da sua carteira, aluga esses imóveis e recebe aluguéis com isso. Ele investe em títulos que estão atrelados a imóveis e com a rentabilidade desses títulos é que ele te paga rendimentos mensalmente. Então ele tem um risco a mais por conta disso e é por isso que ele tem uma rentabilidade tão alta de 20% ao ano o que é um dividendo extremamente elevado. E não é somente por ter títulos simplesmente que ele tem uma rentabilidade tão elevada até porque a gente tem outros fundos imobiliários também que investem em títulos e não tem uma rentabilidade tão alta quanto esse aqui. O que acontece é que esse fundo específico tem títulos um pouco mais arriscados que possuem uma garantia um pouco pior do que outros títulos no mercado. Então por esse risco maior que você tem, você também tem uma rentabilidade maior com ele e eu acredito que o fundo ele gerencia bem esses títulos. Ele tem apresentado uma mudança de carteira muito boa para se expor a novos títulos, a novas coisas mas eu acho que mesmo assim é um pouco arriscado. Se você não tem esse perfil de risco arriscado, que aceita risco eu acredito que o fundo pode não ser uma boa opção para você. Mas se você diversificar em vários fundos diferentes e um deles for esse fundo não tem problema você pode se expor a esse fundo ter uma boa rentabilidade e mesmo assim se manter seguro ao longo do tempo com outros títulos na sua carteira. A segunda coisa que é importante destacar é que você tem que se inscrever aqui embaixo e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos porque eu tenho certeza que assim como esse aqui, os próximos vídeos podem te ajudar muito. Então não se esquece de se inscrever e ativar as notificações que é muito importante para você ficar atento às novidades e aos novos vídeos que estão por vir. E já deixa o seu like também porque eu sei que você vai gostar muito desse vídeo e quanto mais pessoas derem o like, quanto mais pessoas interagirem aqui com o vídeo mais pessoas vão receber esse vídeo do YouTube e mais pessoas vão aprender a investir na prática. Então isso é muito importante, deixa o seu like que ajuda muito. Bom, então antes de investir na prática eu vou mostrar aqui uma forma de vocês analisarem e verificarem esse título para ver se ele é bom e mostrar para vocês na prática onde eu encontro a maioria das informações sobre fundos imobiliários. Aqui no caso eu estou no site do Status Invest, eu já fiz um vídeo explicando sobre esse site em questão. Você tem vários outros sites que apresentam informações sobre fundos imobiliários mas esse aqui é muito interessante porque ele apresenta várias informações diferentes. É um site muito completo. Então eu já estou aqui na página do HCTR11, que é o fundo que eu vou investir hoje e aqui você já vê a informação de Dividend Yield. Dividend Yield de 19% nos últimos 12 meses o que é muito alto, quase 20% como eu falei para vocês anteriormente. Isso aqui é basicamente quanto o fundo paga em relação ao preço atual dele. Então dos R$119, que é o valor atual dele 19% vai para dividendos, são pagos em dividendos aqui no caso R$23, o que é um valor extremamente elevado para fundos imobiliários, para os padrões normais de fundos imobiliários. Então aqui a gente tem o Dividend Yield logo de cara de quase 20% que é muito bom, a gente tem a cotação dele ao longo do tempo aqui a gente tem os proventos dos últimos meses a gente pode ver aqui a evolução deles ao longo do tempo a gente também tem subscrições, a gente tem outras informações de aluguel a gente tem informações sobre o administrador, os contatos com o administrador que são importantes também, o tipo de fundo e tudo mais e várias outras informações relevantes como patrimônio e muitas outras coisas. Então aqui nesse site você vai encontrar tudo o que você precisa sobre o HCTR11 e vários outros fundos imobiliários que você queira. Então basta pesquisar o código aqui e você vai ter várias informações diferentes basta você verificar e ver se vale a pena ou não investir nesse tipo de ativo. Outro ponto interessante aqui do Status Invest é que você consegue ver os títulos que esse fundo tem em carteira. Então aqui como vocês estão vendo tem o portfólio do HCTR11 ele investe em fundos imobiliários, em outros fundos imobiliários e também investe em títulos de papel aqui no caso Cris e outros fundos também. Então aqui você consegue ver todos os ativos do fundo que você está investindo e com isso verificar se vale a pena ou não investir de acordo com os títulos que ele tem aqui em carteira. E depois de mostrar para vocês o Status Invest mostrar como eu encontro a grande parte das informações sobre os fundos eu vou investir na prática agora com vocês através do meu celular que vai aparecer agora aqui na tela para vocês. Bom, como vocês podem ver eu estou aqui na tela do meu celular no aplicativo do Banco Inter e para você obter aquela rentabilidade de 20% ao ano investindo em fundos imobiliários que eu falei para vocês vocês têm que investir na prática investir naquele fundo em questão aqui no caso do HCTR11. Então se você quiser ter essa rentabilidade você tem que ter conta numa corretora ou num banco digital para poder investir com pouquíssimo dinheiro sem ter custos adicionais. Aqui no caso eu estou investindo pelo Banco Inter que é uma plataforma muito completa onde você tem todas as funções de bancos aliadas a investimentos e muitas outras coisas. Você tem cashback, você tem compras com cashback você tem muitas coisas mesmo. Então é pelo Banco Inter que eu invisto e é por aqui que eu vou mostrar todo o processo de investimento na prática para vocês. O primeiro passo para você investir na prática é clicar aqui em investir. Chegando aqui na parte de investimentos você vai ter várias opções diferentes de investimentos renda fixa, fundos, renda variável, previdência e muitas outras coisas. Mas para investir na prática em fundos imobiliários que é o que eu vou fazer hoje a gente tem que investir através de um Home Broker que é o lugar onde a gente investe em ativos de renda variável como ações, fundos imobiliários e ETFs. E aqui na tela como vocês podem ver já está aparecendo ali Home Broker então basta clicar em Home Broker. Chegando aqui a gente vai ter uma lista de ativos diferentes com códigos diferentes, de ações diferentes, de fundos diferentes. Essa aqui é a lista que eu construí você pode construir a sua clicando lá em cima em adicionar papel e depois no mais do lado para você adicionar aqui na sua lista para investir futuramente. Como o HCTR11 não está aqui na minha lista eu vou clicar aqui embaixo em operar. Chegando aqui em operar a gente vai abrir a boleta que é onde se investe efetivamente na prática. Então aqui eu tenho que colocar o código do ativo que no caso é HCTR11 e dar um OK. Com isso já vai aparecer o preço de venda e o preço de compra. E para a gente comprar a gente tem que comprar de alguém que está vendendo. E aqui no caso se eu quiser comprar eu tenho que pagar R$119,70 e vai ser por esse preço mesmo que eu vou comprar porque eu não estou preocupado com o preço eu quero simplesmente comprar e receber dividendos desse ativo. Então eu vou colocar aqui R$119,70 vou dar um comprar colocar minha assinatura digital dar um OK e sim. E como vocês podem ver a minha ordem foi executada com sucesso eu comprei uma cota de HCTR11 por R$119,70 e com isso eu já vou receber dividendos mensais na minha conta aqui do Banco Inter. Então ao investir nesse ativo eu vou receber um rendimento mesmo que pequeno na minha conta para poder utilizar como eu quiser para reinvestir ou para utilizar para pagar uma conta e tudo mais. Então essa é a forma que você tem que investir em fundos imobiliários muito simples muito rápido e muito fácil e o melhor de tudo muito barato você não paga nada mais para investir no Banco Inter esse processo todo é de graça você não paga nada e assim você já se torna um investidor e vai receber rendimentos todo mês na sua conta. Bom, pelo vídeo de hoje é isso espero que você tenha gostado desse vídeo sinceramente mas me diz uma coisa você já investiu em fundos imobiliários? Deixa aqui nos comentários você já investia em HCTR11? Comenta aqui também que é muito interessante que as pessoas saibam no que você está investindo no que as pessoas estão investindo para que elas possam se situar e aprender cada vez mais sobre esse tipo de ativo. Então comenta aqui embaixo também não se esquece que você pode fazer parte da comunidade Renda Futura clicando no primeiro link aqui na descrição pelo vídeo de hoje é isso eu vou deixar dois vídeos aqui na tela para vocês acompanhar os vídeos anteriores valeu e tchau, tchau